A Francana, a Francana que segue líder do Campeonato Paulista 4, vem fazendo aí uma excelente campanha nesse ano de 2024. Segue firme naquele caminho difícil em busca de uma das duas vagas que garantem o acesso ao Paulista da Série A3. Só dois garantem acesso, campeão e vice, e é claro que a gente sabe da dificuldade. Mas está firme ali a equipe da veterana comandada pelo técnico Vantuiu Rodrigues. E tem novidade, aliás, o próprio Vantuiu já havia anunciado no último jogo, na vitória contra o Nacional, essa fera aí. Lembra dele? Pedro Policarpo Oliveira, meio campo. Ele é natural, inclusive, de Franca, prata da casa. Vem de empréstimo do Sertãozinho. Pedro iniciou sua carreira na base do Vasco da Gama, se transferiu para o Boston City, em Minas, onde acabou se profissionalizando. Teve passagens também pelo Olímpia, de São Paulo e Unaí. Do Distrito Federal. Na Francana, ele chegou em 2022 para disputar a Copa São Paulo. Marcou três gols disputando, disputando naquele ano a Bzinha. Então, Pedro Policarpo está de volta na equipe da Francana. Fica à disposição do técnico Vantuiu Rodrigues. É importante aí, é claro, também, a chegada de reforços, né, para que a Francana siga nessa meta de tentar conseguir o acesso para o Campeonato Paulista da Série A3.